Música Boa noite Luiz Boa noite professor Mário, como está o senhor? Tudo bem por aqui, por aí, como é que estão as coisas? Estão caminhando né, povo sendo vacinado Pode falar Professor, é o seguinte, professor Mário Eu queria, eu estava querendo montar aqueles circuitos que o senhor propõe nas aulas e tal Mas eu queria saber, por exemplo, eu tenho a turma do nosso nosso corpo Se eu medir ele com aterramento, provoca um curto A minha dúvida é basicamente essa Só isso? É Porque eu tenho ele aqui, deixa eu até mostrar para o senhor Tenho ele aqui, já Mas eu não usei com medo Para não provocar nenhum circuito e de repente arrebentar o nosso nosso corpo Cadê o osciloscópio? Cadê o osciloscópio? Cadê o osciloscópio? Cadê o osciloscópio? Ah, muito bom Que marca é? É da Rantec Rantec, que bom É o DSO 5102P De sair na barreira Tá, vamos lá O osciloscópio é o osciloscópio O osciloscópio é o seguinte Aqui tem a entrada da rede Descer, descer A partir daí Tudo é isolado Certo Essa parte aqui Tá ligada É chamada hot Tá ligada na rede elétrica E essa parte aqui É chamada cold Que é a parte fria O terra Ou as referências Não estão ligadas à rede elétrica Então Então a ponta preta do A ponta preta do osciloscópio Da ponteira Tem a ver com esse terra Não tem a ver com esse terra aqui Certo? O que você não pode fazer Não pode fazer É pegar uma ponteira Tá, uma ponteira com terra Aí você liga Você liga o terra Aqui Aí vai fazer uma medição De algum lugar E aí você pega A outra ponta E aí você liga Aqui Na rede Aí não pode Aí na verdade Não pode fazer isso Tomar cuidado Mas Esse aqui Pode ser ligado também Aqui sem nenhum problema No terra normal Agora não Não da rede Porque aconteceu uma vez Acidentalmente De eu ir mexendo Numa TV Hum Certo? É Aí Quando eu encostei A Por sorte Estava ligado Na Lâmpada de série Quando eu Troco a ponteira Para fazer alguma coisa Lá Lâmpada Acende Mas eu não tinha ligado A tomada A tomada Não A tomada Mas Com a ferramenta Não tinha ligado Ela sem a ferramenta Não A bancada Estava aterrada Com aquele pino Que a gente faz Tudo bonitinho Certo Mas me diz uma coisa Foi com esse ociloscópico Que você fez isso? Isso Aí deu A lâmpada em série Acendeu? Acendeu Como se tivesse Se eu tivesse Provocado Curto Mas o que você fez? Você foi medir E jogou A ponta Eu peguei Por exemplo Deixa eu mostrar Aqui o senhor Eu peguei A minha A ponta Aquela pontinha Aquela garrinha Que é o O terra Aqui Certo? Deixa eu mostrar Aqui Porque eu estou Muito velho Aqui Aqui Eu peguei Essa pontinha Aqui E esse aqui Certo? Tem esse aqui Aí coloquei No 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 GND Do Do Primário Vamos dizer assim Do primário da fonte E fui medir Certo? Só que Esse cabo aqui Ele estava Aterrado Quando eu coloquei Aí A lâmpada acendeu O cabo O cabo de quem? Esse cabo era de quem? O cabo de força Do Ociloscópio? Não De força É isso O cabo de força Do ociloscópio Não Mas não tem Não tem a ver A ligação de entrada Com a ligação de saída Não há problema algum Alguma coisa aí Está estranha Porque não era Para ter acontecido isso não Não era não Era não Para ter série Sempre tem que ser usada Isso aí Já olha Você evitou explodir Alguma coisa Mas não tem muita lógica Não Porque o O terra do osciloscópio Tem que ser isolado Do terra de entrada Da rede Ou seja Se você for medir Um equipamento E utilizar Deixa eu mostrar aqui Então se você for usar um equipamento E colocar essa ponta Aqui Para fazer a medição daqui Ou Aqui Para fazer as medições de lá Não tem problema algum Pode acontecer absolutamente nada A menos A menos Que a tua ponta Esteja em curto Aí É só verificar Medir a resistência ômica Entre a pontinha E o terra Se a ponta Estiver em curto Aí sim Acontece isso Mas a lâmpada Como falou Aí a lâmpada Acende e protegerá Ela está colocando As fontes E você está medindo Diretamente na massa Mas aí A ponta Tinha que estar em curto Entendeu? Tirando isso E se olha que ela sem a ferramenta Tem algum problema? Não 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 tem Não tem problema É que aumenta a quantidade de ruídos Mas isso aí Não tem problema nenhum Entendeu? Mas não Você tem que tomar cuidado Se a ponta Não está entrando em curto Ou não está em curto Até aquela menção No osciloscópio Que fala assim DC GND IAC Não tem nada a ver também Porque ele coloca GND GND Somente dentro do osciloscópio Nunca A parte de fora Que entra aqui no osciloscópio Vai para o GND Ele só coloca a entrada do canal Em GND Nunca a entrada Que vem de fora em GND Nunca Então é Enquanto a sua questão de DC e AC Professor Mario Como é que eu sei Quando usar em DC E quando usar em AC Isso aqui significa Direct coupling Direct coupling E Alternate coupling O que é isso? Acoplamento direto E acoplamento alternado Ou seja Com capacitor Você deve usar 99% das vezes Somente o DC Só o acoplamento Direto Por que? Porque você vai medir Tanto as tensões Quanto o nível DC Agora O AC Quando você quiser ver Apenas a variação Do sinal E ampliá-la na tela Aí você coloca em AC Para fazer isso Mas normalmente É uma coisa Não muito usada Quem sabe analisar Ou usar o osciloscópio Usa a maioria das vezes O DC Na aula Na aula 7 O senhor Mostra no osciloscópio Analógico Aí o senhor usa sempre em AC Ou DC Naquela situação DC Também DC O AC É usado somente Para ampliar o sinal Se eu quero ver o sinal Em detalhes Mas a análise Não é feita vendo sinal Só sinal A análise é feita vendo sinal Com Sinal Com a sua variação Nível DC Entendeu? Isso é que você tem que acostumar A pensar Existe uma variação E Análise eletrônica Eletrônica Envolve Tensões DC Aí você vai ter variações Em determinado nível DC Por isso que se usa Acoplamento direto Entendeu? Eu pensava que isso tinha a ver Com É O DC Que era Corrente Contínua E alternado Não, não é A maioria Pensa assim Mas não é Acoplamento direto E acoplamento alternado O acoplamento alternado Tem um capacitor Para você utilizar Para jogar a variação De fora para dentro E o acoplamento direto Ele vai Ele vai só com Capacitor Só com curto Na entrada Ele coloca a entrada Diretamente para dentro Do osciloscópio Aí entra tanto o DC Quanto a variação Não, não é Como a variação Não é Não é